Considere os dois períodos do seguinte trecho do parágrafo 6. Esses venenos seriam, portanto, um mal necessário, de acordo com esses produtores. Os agricultores garantem que não há nenhuma dificuldade em produzir alimentos orgânicos sem agrotóxicos para alimentar a população. Só um detalhe importante aqui, ele pede o seguinte, para transformar esses dois períodos num só, mantendo o sentido original, deve-se pegar qual palavra? Então, quero só chamar a atenção aqui para um detalhe. Nós temos um primeiro período, esses venenos seriam, portanto, um mal necessário, de acordo com esses produtores. E aí, a necessidade de nós observarmos o valor do segundo período em relação ao primeiro. Então, não caiam em uma possível pegadinha desse portanto. Esse portanto é como se ele estivesse aqui, no início deste primeiro período. Então, é a relação deste período com outro anterior a ele, e não entre esses dois períodos aqui. Então, esse portanto aqui, olha, ele fica fora. Então, o que eu quero que você observe é o seguinte, olha só. Esses venenos seriam um mal necessário, de acordo com esses produtores. Então, esses produtores que defendem os agrotóxicos, né, e tal, poxa, a gente tem uma população muito grande. Então, esses venenos, eles são um mal necessário, ok? Estão defendendo os agrotóxicos. Aí, ele vem com uma outra ideia. Porque, agricultores garantem que não há nenhuma dificuldade em produzir alimentos orgânicos sem agrotóxicos. Então, o primeiro período defende o agrotóxico. O segundo, ele mostra que não, é uma oposição, ele rebate isso. Dá pra produzir sem agrotóxico. Então, a gente nota uma oposição, correto? Visões opostas, contrastantes. Então, para você, você pode iniciar aqui este novo período, né, juntando num só período, iniciando a sua oração aqui com valor de contraste, de adversidade. Por isso, não cabe para que transmite finalidade, porque que transmite uma ideia de explicação ou causa, quando que inicia uma ideia de tempo, portanto, que inicia uma ideia de conclusão, cabendo, então, a adversidade, a adversativa. Entretanto, a alternativa é, é a que a gente marca. Entretanto, a alternativa é, é a que a gente marca.